É o WG Explode Funk, tá bom? GD Go Mix, MC Lip, Caio Pássio, Ariel Uma dose de positividade, longe de toda negatividade E dos mal olhar Matemática praticando, todo lucro acumulando Vou multiplicar Querem me ver falhar? Não vão me ver cair Nós é ruim de aturar Deixa o balão subir Pode até falar Que nós não vai fluir Mas quem pagou pra ver Vai ter que aplaudir Disposição tá na alma Pra caçar do ouro e pra molhar as palavras É o isque do pão Tá aqui pra chegar chutando De nave do ano eu passo iluminando Com essa luz neão Neão, neão Vista da quebrada Deixa perto que parece distante Não parei por nada Fui atrás do que tem no horizonte Quanto desejava Igual nós tem um futuro bilhante Abra o joelho ralado Vindo do baixo nós foi no levante Radiaram, Deus guiaram O meu caminhô Foi doloroso, com sufoco Vê minha mãe chorar Valioso, igual ouro Ouro maciço É que nós chorou demais Hoje nós vai gargalhar Uhuuu Quem chora agora e depois Vai ter que engolir o choro Uhuuu Ajunto faça que hoje é nós Amanhã é nós de novo Uhuuu Quem chora agora e depois Vai ter que engolir o choro Uhuuu Ajunto faça que hoje é nós Amanhã é nós de novo É nós de novo Ó nós de novo Mais uma vez Raridade